Tentando assustar o cachorro Ai 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 A pessoa na varanda Tô fechando o sol Pega uma vez No campo clássico gente E hoje a gente vai de Sustos mais divertidos Hoje a gente vai de Sustos mais divertidos filha Ai meu Deus Olha as ideias Que o Isaac vai ter pra fazer com a mãe dele Durante essa semana Você vai dar de sustos na mãe filha Ele já tá susto na mãe Não precisa ideia não gente Gente não faz isso em casa É muito perigoso Por favor Vocês vão ver como é perigoso hein Até porque gente O Isaac dá cada susto da gente O Isaac já dá cada susto Mas aqui é pra gente ver o que os sustos Podem fazer né filha Eu já vi vários Já coloca aqui nos comentários Qual susto você deu E alguém que você gosta Que foi muito engraçado pra gente saber né filha Ou se você levou Algum susto que você achou muito engraçado depois Na hora a gente tá brava né filha É duas Eu disse Do que você estava Mais de 100 Mais de 100 sustos filha Se vocês gostam de dar susto nos outros Já deixa o seu like aqui embaixo Para a gente saber E se você tá perdendo os nossos vídeos Porque ainda não é inscrito no canal Tem que fazer o que filho Se inscrever Exatamente E ativar o sininho Isso Ativa o sininho pro YouTube Te notificar cada vídeo novo Pra você não perder mais nenhum vídeo né filha É e o like E o like E se você ainda não é inscrito E tá se inscrevendo agora Seja muito bem vindo Seja muito bem vindo A nossa família Vamos assistir os vídeos agora filha Os sustos mais divertidos Gente se prepara lá hein Olha lá pessoal na varanda Fechando só Ohhhh Pega uma vez Não Não Você viu o que aconteceu filha O celular caiu voando Foi embora Bye bye Baixou Olha pela imagem A altura que deve ser esse prédio Eu acho que nem iPhone 2500XYZ vai sobreviver a uma queda dessas Só se tiver paraquedas né filha É Ou por um drone celular Se ela tava com o celular velho A pessoa vai ter que dar o celular novo E ela saiu ganhando É Essa seria Pensar pelo lado bom da coisa Vamos ver o próximo O cara vai soldar Olha o que vai dar Ai não Olha as ideias Meu Deus do céu Sempre tem alguém ali pra Olha O salto que o cara deu Morreu Meu Deus do céu Gente Sem noção Sem noção Tá até perdido Coitado Saiu sem rumo Meu Deus do céu Ele tava mexendo com o solda gente Entendeu Tem achado que explodiu alguma coisa Imagina o barulho do nada Você tava com a máscara Tá tudo escuro Eu achei que tava vindo a morte atrás dele Pelo menos você vai precisar da ponte né Ficando assim Meu Deus Você teria medo disso filho? A gente corre de um touro com um chifre grande Mas um boi ali Meu Deus do céu O que será que aconteceu antes disso? Eu acho que ele não tava correndo do boi não Acho que tinha alguma coisa atrás Acho que o boi ouviu o grito dele Saiu correndo junto O boi falou Se esse cara tá gritando assim Deve ter uma coisa muito ruim vindo atrás Eu vou correr junto Ai que boi Tadinho do gato Você viu filho Deram um susto Ele voou na parede Deus do céu Deixa eu ver de novo Barulhão E tava de barriga pra baixo Mó relaxadão Tadinho E aquele parece que foi voar sem querer Tipo a pessoa vai mexer em alguma coisa E o gato fez o que Isaac Não Basta isso Ai 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 Meu Deus do céu Isso é maldade Esse eu faço direto com isso aqui A gente tá assistindo alguma coisa E tem a cena tensa E eu Tadinho Isso aqui da cara da turma Ela chegou a jogar o gato gente Tadinho Ainda que você acertou a TV Meu Deus do céu Uma cobra gente Não é de verdade Com certeza não é de verdade Nessas horas as pessoas se revelam gente Meu Deus do céu Meu Deus Quebrou tudo Por isso que eu digo gente Coitado do susto Uma buzinadinha Foi tudo E eu achando que no celular tinha né Não é? Imagine como que ele vai explicar isso daí pro coronel Tentando assustar o cachorro Ai 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 Quero saber Foz do céu Ai É por isso que a gente fala Não faz né Caso você vá na internet Gente Não faz Com certeza A letra disso no YouTube Vocês viram que tinha a porta atrás? Tinha Ela errou o cálculo Ela errou ali Ela tinha que tá mais pra trás No vão No limite ali Mas não Falou Eu vi É fácil Eu vi no YouTube Eu vou fazer em casa também Mas nessa a gente vai tentar fazer quando a gente tiver o pet né filho Quando tiver o cachorro a gente vai tentar fazer Mas sem acertar a parede E sem matar o coitadinho né E sem matar o coitadinho E quando tirar o gesso E quando tirar o gesso É melhor Ela ficou muito brava Nossa Foi o melhor susto que eu sabia Foi o melhor Foi o melhor Foi o melhor Você vai fazer isso filho Sim Você vai entrar dentro de uma lata de lixo Não Não A gente tem uma desse tamanho aqui né Como é que cabe o Isaac Melhor Não Melhor Se esconder embaixo Daí quando ela vem perto também Ah Meu Deus Meu Deus Olha essa ideia Meu Deus do céu É só que eu acho que eu fico que nem essa mulher gente Olha o que ela vai fazer Vamos ver Eu imaginei porque ela já tava com a mão ali assim ó Ela tava mesmo com ódio Foi Aí a menina ia fazer isso Não Foi o Isaac não Mas se fosse eu ela fazia Vamos lá Meu Deus do céu 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 Ele fez Mas ele fez um barulho muito convincente Fez Eu saia correndo Você saia correndo Eu ia sair correndo Comenta aqui se você saia Não Comenta aqui Eu não ia sair Eu saia ver o Kiki Eu ia sair correndo O barulho muito convincente Eu ia sair correndo Eu ia sair correndo O barulho muito convincente Foi Na casa dele Tocando lá Só inserindo o piano As notas Olha lá Olha o vídeo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quase empartou ele Já pensou Ah encerra Encerra o concerto Por que? Porque ele não consegue Empartou Empartou Já pensou É Eu achei muito engraçado Esses vídeos Você gostou? Sim Eu achei cada susto Gente Qual que você vai fazer com a mãe? Esse Esse da música? Sim Mas a gente não toca e não calma Não toca e não calma Não toca e não calma Vai dar certo Sabe qual que eu acho que você devia fazer? Ah é A lata dele Não Ah Você faz com a boca? Não Eu tenho a do caixão O meme do caixão filho Olha as ideias de Isaac Não Cuidado com as ideias Não vão dar susto nas pessoas Eu não incentivo Não incentivo Não fala que vocês viram aqui que era uma ideia Você não quer uma assim? Não 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 quero Ninguém vai dar susto aqui em casa Está proibido Sério É Então é isso gente Se vocês gostaram dos sustos tem que fazer o que filho? Deixar o like Já deixa o seu like para a gente saber que vocês estão gostando E para não perder mais nenhum vídeo Se inscreve no nosso canal e ative o sininho Exatamente E não esquece de compartilhar com seus amigos Gente A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau E hoje E hoje A gente vai de sono E hoje a gente vai de sono Ai eu ia cruzar com você Jorge Tchau